O 2º Batalhão de Polícia Militar do município de Ouro, Preto do Oeste, oferece curso de capacitação aos policiais militares. O que você abre o olho já, Sany? Claro que foi ali para eu andar na espada. Ei, botei, botei! Uh! 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 Capitão Fernando Souza, qual o intuito desse curso que está sendo oferecido para os policiais aqui no município de Ouro Preto? Esse curso é um programa de instrução de técnicas não letais, que está sendo passado para todos os policiais da terceira companhia que trabalham na rua, que compreende não só Ouro Preto, mas como Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Vale do Paraíso e Rondominas. E vai ser de grande valia para os policiais que, através desse... da SESDEC, do Comando da Corporação, foi adquirido esses equipamentos de Mano Potencial Ofensivo e essa semana, depois das instruções, os policiais já vão trabalhar com esses equipamentos. As instruções aqui tem uma equipe de instrução formada por mim e policiais do Patamo, né? Com o aval aí do Comando do Batalhão e do Comando Regional de Policiamento 2, né? O Coronel Sena. E a gente vai passar essas instruções no decorrer dessa semana para os policiais. O policial aqui na instrução, ele vai passar por... vai ter uma prática e ele vai poder colocar em prática quando tiver uma ocorrência que solicite, que precise de um emprego de um equipamento desse. Ele já vai ser capacitado a utilizar. Depende da demanda. Se tiver ocorrência, ele vai ser capaz de utilizar tranquilamente. O que a população de Ouro Preto e a região central do estado de Rondônia pode esperar da Polícia Militar? A Polícia Militar, né? Ela tá aí, atuante, como sempre, né? E a gente tá aqui no intuito de melhorar a capacitação para os policiais, que já é de excelência. E vamos, através do Comando do Batalhão, fazer várias operações aqui, com apoio da Polícia Civil, do Ministério Público e do Judiciário, né? Alinhado, essas operações conjuntas. E eu espero que a população aí tenha a Polícia Militar como parceira. E a gente tá aqui pra servir e proteger. Sargento Vianney, qual a importância de participar desse curso? Pais, a importância de participar desse curso é que, assim, a gente se capacita a estar usando um material que é menos letal, igual o comandante já explicou aqui no começo da instrução, ele pode ser um material letal se for usado erroneamente, né? Mas é um material menos letal, vai possibilitar a gente ter uma melhor resposta pra sociedade sem causar um dano fatal, né? Dependendo da situação, tipo de ocorrência. E essa instrução também serve pra que a gente, no final da instrução, a gente vai passar por isso, pra gente sentir os efeitos desse material, pra que a gente tenha uma reação com o uso desse material, a gente saber o que a gente sente e não usar erroneamente. Justamente porque a gente já tem o conhecimento de saber o que que se sente, sentir na pele, literalmente, né? Que parte da instrução é justamente passar por isso, é ter esse sentimento aí que muita gente, às vezes, acha que a gente não passa, né? Que é só aplicar nos outros, né? Muitas pessoas têm essa intenção aí de achar que o policial tá ali só pra aplicar a coisa nos outros, mas não sabem o que que a gente passa antes, porque todos os equipamentos que a gente usa, a gente experimenta, né? E isso é muito importante, porque numa situação de uso real, a gente tem a possibilidade de, como a gente já sabe o efeito, de continuar o trabalho mesmo com efeito. Então, essas instruções são muito importantes pra nós por isso, tá? Porque a gente tem que sentir esse efeito. Saudade Piazeira, nesse curso estão sendo empregados algumas formas de conter os tumultos. Quais os equipamentos que estão sendo mostrados aqui nesse curso? Exatamente, Júnior. Isso aqui são equipamentos pra contenção de tumulto, né? Aqui a gente tem os modelos de spray, em gel, espuma e o spray em forma de cone, né? Temos os menores, granadas de efeito moral, tá? Essas granadas também podem ser de pimenta, lacrimogênea e até luz e som, né? Além das granadas de efeito moral, a gente tem as granadas de emissão. Essas granadas de emissão, elas soltam fumaça, né? Propriamente dito, a fumaça com gás lacrimogêneo, fumaça com pimenta, ok? E as munições de calibre 12. Essas munições aqui já é munições de tiro direto, já vai direto na pessoa que está ocasionando o tumulto. Essa aqui é a Spark, é o modelo utilizado hoje na polícia de Rondônia, correto? Essa Spark, ela também efetua um tiro direto, onde ela lança dois dardos. Esses dardos fixam na pessoa, ocasionando um choque, um disparo de choque, ok? Vou fazer uma demonstração pra você aqui. Ela ligando, né? A gente tem um spray. E 50 mil, mas é uma amperagem, a amperagem dela que muda, correto? Aqui é o disparo dela, sem o cartucho, logicamente também pode ser utilizado na pessoa, né? Ela dura 5 segundos. Eu posso cortar antes, caso eu ache necessário. Eu posso cortar antes, caso eu ache que a gente tem uma amperagem dela que muda.